TV em Juiz E com o programa Gestão e Debate, hoje aqui no 19 de outubro, vamos conversar com uma pessoa muito importante do nosso Esporte Clube São Luiz, o técnico que acabou de ser contratado, confirmado para comandar o time do São Luiz nas competições de 2020. Entre elas, com certeza, já temos o Gauchão, confirmado, e a Série D. Ao meu lado aqui está o técnico, conhecido do torcedor rubro, e que já vem trabalhando há três anos, trabalhava com o auxiliar do Paulo Henrique. Com certeza, pela seriedade desse homem, pela dedicação dele, pelo profissionalismo, é que a direção do São Luiz trouxe ele como técnico definitivo para 2020. Com nós, Leandro Machado, este jovem que tem muito trabalho aqui no 19 de outubro, porque a torcida é apaixonada por esse clube. Vamos lá, Leandro. Fala para os telespectadores da TV em Juiz do teu trabalho em 2020, aqui no 19 de outubro. Bom dia. Uma missão que a gente sabe que é muito importante para o São Luiz, um ano ímpar, que o São Luiz tenha praticamente definido a Copa do Brasil e a Série D, além do Campeonato Gaúcho. Então, a gente sabe da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que a função exige. Estamos bem conscientes sobre isso e vamos fazer um grande trabalho em 2020 para o São Luiz continuar nesse caminho de ascendência, de vitórias, e buscar coisas maiores para o São Luiz continuar crescendo como instituição. Eu pergunto para o Leandro, a gente tem acompanhado o São Luiz e tantos outros clubes, inclusive aqui nessa sala você faz presente um dos diretores, o Sr. Sebastiano, que também teria, eu acho que a mesma pergunta a fazer ao Leandro Machado, a questão de vestiário, se ganha jogo dentro do vestiário. Isso eu tenho certeza porque fui presidente desse clube. Leandro, a importância do domínio do grupo dentro do vestiário. Você ganha jogo, eu diria não só no vestiário, claro que o vestiário faz parte, tem um vestiário harmônico, todo mundo focado no mesmo objetivo, ajuda muito, é fundamental. Mas eu diria que é a montagem do grupo, a montagem, o trabalho e a gestão do vestiário. A gente tem que saber respeitar as individualidades dos atletas, saber como se tratar cada um, sabendo que cada um tem as suas diferenças. Eu acredito muito na gestão do vestiário baseada no conhecimento, né? Se o jogador estiver, saber que o trabalho está sendo bem conduzido, que tem pessoas sérias por trás deles, que vai capacitar eles a cada dia melhorar o seu trabalho e, consequentemente, ele também evoluir, eu tenho certeza que o vestiário não terá nenhum problema. Então, quanto a isso, eu sou bem tranquilo, já tenho uma longa experiência nisto, e tenho convicção que o conhecimento é o que faz o trabalho ser harmônico. Outra questão, Leandro Machado, é a respeito do grupo. Com certeza, você deve estar se reunindo já com o Departamento de Futebol, com a diretoria, para buscar jogadores. Você já teria o perfil desse jogador para montar esse grupo para 2020? Sim, desde quando a gente acertou, né? Acertou, a gente já tem que entrar, já está trabalhando, né? A gente, reuniões aí com o Delmar, veio aqui em Juiz, ou a gente está pelo telefone, principalmente com o Delmar, né? Que é o nosso gerente executivo. A gente definiu que a gente vai basear as contratações em três pilares, né? Que é, o primeiro é buscar aqueles jogadores que já passaram aqui pelo clube e que a gente tem interesse que volte, né? Aqueles jogadores que deram a sua contribuição aqui. No segundo momento, a gente parte para aqueles jogadores que a gente viu jogar, que jogaram contra, né? Jogaram no Campeonato Gaúcho. Jogadores que conheçam a competição. E no terceiro momento, aqueles jogadores indicados, aqueles jogadores que a gente viu jogar por TV, ou viu jogar em alguns jogos aí que a gente vai acabar indo olhar. Então, a gente vai se basear nesses três passos, né? Primeiro, aqueles jogadores que passaram pelo São Luís e que a gente tem interesse que volte. Em segundo momento, aqueles jogadores que jogaram no chão e que a gente tem aí mapeado, né? Aqueles jogadores que se destacaram e a gente tem interesse que venham. E no terceiro momento, aqueles que a gente... os indicados e aquele que a gente vai... vai olhar os jogos agora a partir desse mês. A gente já vai... já está olhando, programando aí os jogos da Série C. Principalmente em Erechi, né? O Ipiranga está jogando essa competição. Santa Catarina também está jogando a divisão de acesso ali. A gente tem indicações de alguns jogadores que estão jogando. E a gente vai observar esses jogadores em loco. O conhecimento, Leandro Machado, pela parte da diretoria e até da comunidade, do torcedor, do São Luís, isso é importante para o teu trabalho agora em 2020. A diretoria que já te conhece e tem a certeza de que você é um guerreiro, é um apaixonado pelo São Luís. Isso aí ajuda bastante, Leandro. Sem dúvida, né? Uma das coisas também que me fez eu ficar aqui no São Luís foi a continuidade do trabalho, que a direção me passou, que queria continuar, ter essa continuidade. E conhecer as pessoas, né? Falei aqui no primeiro dia que estou... me sinto em casa e principalmente entre amigos, né? Mas, claro, que não é por eu ser amigo ou ter essa amizade com diretores, torcedores, né? Que me trouxe aqui. Que me trouxe, como treinador do São Luís, o conhecimento de futebol, a maneira de eu trabalhar, né? E a oportunidade do São Luís também dar uma continuidade no trabalho que vinha feito nesses últimos anos aí, e que a gente conseguiu o êxito, né? Nas conquistas, né? Então, a gente sabe da... volta a falar, a gente sabe da responsabilidade, mas certeza, né? Que com a ajuda de todos aí a gente vai conseguir montar um bom grupo e fazer um trabalho aí que projeta o São Luís ainda num patamar maior. Aproveitando a permanência da TV Juíria no programa Gestão e Debate, vamos conversar com um dos grandes colaboradores aqui do São Luís, um senhor que já passou por vários presidentes e sempre fazendo uma bela gestão do departamento que ele assume. Hoje ele é vice de futebol do São Luís, senhor Edemir Sebastiani, muito conhecido da comunidade, muito querido pela torcida do São Luís, pela diretoria, e uma pessoa que conhece muito o departamento de juniores, que sempre eu vi ele trabalhar, e com certeza continua fazendo um belo trabalho ainda aqui no Esporte Clube São Luís. Edemir Sebastiani, para o telespectador da TV Juíria, a sua participação de sempre aqui nesse clube, para que possamos ouvir agora da sua pessoa. Primeiramente, saudar aos teleouvintes da TV Juíria, e dizer que é uma satisfação muito grande dar, é a segunda entrevista para esse canal da televisão, e dizer também que fui um dos teus colaboradores, quanto fosse presidente do Esporte Clube São Luís, com muita honra. Estamos aí há 22 anos, mais trabalhando precisamente nas categorias de base, pegando a boa experiência, e já agora, já o segundo ano consecutivo, sendo vice de futebol na equipe profissional. O que nos dá muita honra, muito prazer, porque gostamos do esporte, mesmo nunca sendo atleta. Lá em Tenente Portela, a gente jogava na Várzea, mas muito pouco. Mas estamos nesse clube, amamos esse clube, e podemos sim dizer que temos um pé quente, que no profissional no ano passado fizemos uma excelente campanha, nos juniores também, acho que a gente só tem que agradecer a Deus, porque ele nos tem dado sabedoria na administração dessa rapaziada, e todos os anos, tu é testemunha disso, contigo também, nós sempre chegamos entre os juniores, entre os quatro melhores do Estado. Agora estamos aí, passamos o início, falando mais precisamente, se assim tu me permites, na equipe juvenil, saímos com dificuldade, porque fomos os últimos times a montar o nosso juvenil, que havia uma icógnita sobre a participação ou não, mas a diretoria nos deu esse respaldo, temos um grande apoio da diretoria do Esporte Clube São Luís, que vê com os bons olhos essa categoria do Departamento Amador, de todas as categorias, desde lá o Fraldinho, o Cudito, até agora o juvenil. Então, temos essas duas funções, duas funções até certo ponto desgastante, que é o profissional e o juvenil. Mas o juvenil agora está encaixado, já estamos na segunda fase do campeonato, temos bem, temos os jogos agora importantes a partir da manhã, aliás, agora começa todos os jogos a ser superimportantes. E depois, quando termina o juvenil, nós vamos para o profissional. Ainda existe uma decisão a ser tomada, se continuamos no juvenil, no profissional não conseguimos mais sair, porque nós temos essa missão até o ano que vem, até a gestão do presidente Pedro Pitol. E o juvenil também, com certeza, até ontem eu estive uma conversando com o seu Pitol, uma exigência de que continuássemos o trabalho no juvenil. E o juvenil também, com certeza,